salve galera black jugger aqui com mais uma luta top para vocês galera não esquece de deixar o seu like não curta aí por favor se inscreva compartilha vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história de jogos aliados esse tem que ser o maior vamos juntar então contando com vocês aí e ó não esquece normalmente às oito e meia de segunda a sábado temos lá oito e meia da noite viu é o pai fio cê é louco e aí é e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.